olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da tv cultural chico museu há dias que eu não mostro aqui como está a nossa a nossa horta meu deus do céu dizer que a nossa horta está maravilhosa porque sempre tem o que colher tem bastante cebolinha aqui que é o que junta com coentro chamamos de cheiro verde agora os corpos que o pessoal estão colhendo mesmo até a última folha que está que está nascendo e tá assim ó a produzindo olha esse pé de banana que está aqui de bonito em pimentão tem cenoura tem macaxeira tem muito aqui o plantio da moringa olha só que está aqui e aqui tem um plantio de batata que está tomando de conta aqui e esse feijão aqui que eu não sei qual é o feijão mas parece que ele se deu bem aqui tá bastante carregado rabo de tatu e aí com certeza no próximo ano vai ser melhor que essa produção aqui porque começou a melhorar o sistema agora a terra que estava muito fraca né famosa cobertura de sola a gente vai até querer questionar a produção cadê o resultado é um resultado de longo prazo não é imediato não é mágica né não é mágica é um sistema que ele vai só aumentando a cada ano no terceiro quinto ano em diante aqui vai estar uma produção melhor quatro vezes melhor do que tá aqui aqui é o tv só da roça do vento em com em aqui nas suas ocupações do dia a dia e aqui é essa aqui que a famosa famosinha não em caro que tem dois tipos assim dizer que deu tão certo aqui nessa compostagem aqui que tá olha só as folhas daqui e decorativo também fica bonito no seu quintal na sua horta unhame umas flores folhas muito bonita tá subindo aqui vamos mostrar aqui que os pés de berinjela estão carregando só carregando mesmo de verdade eles não têm preguiça de carregar o segredo é plantar olha só isso aqui olha assim e a famosa berinjela e lembrando gente tudo nesta horta aqui tudo tudo é 100% natural não tem nada de mistura para poder agrotóxico não tenha tudo é natural porque essa é a ideia mas gente você fazer uma horta e aí você vai consumir você bota um monte de agrotóxico então era melhor ficar sem a horta aqui para comer metade horta e metade agrotóxico então tem que ser natural mas quem produz de grande escala aí já é outro outro detalhe e pronto estamos aqui para colher aqui a famosa caninha da roça ela deitela deu tão certo aqui que quase encostou no céu ali e aí o vento veio derrubou olha como é a natureza né tá crescendo demais espera aí e olha só vamos tirar parte dessas sementes para guardar aí que sempre é um amigo pede enfim mas já passou do na época já tá dando comida sei que tem que sair do sistema tem que sair do sistema vai entrar com outras plantio já pronto vai ser o caso aqui olha só gente que é o tomate tomate bom aí acolher a cana que a gente vai ter que como é muita cana vamos ter que moer que não pode esperar mais que se espera mais ela segue que acabou todo pronto então vai primeiro lugar vai tirar as deitadas as que caíram aqui não entrando até que a caninha da roça aqui no passado a gente não conhecia nem o que que era moinho o moinho engenho seria nossos dentes como hoje tem um moinho é o engenho a gente vai moer da só tem aquela pequenininha ali porque ela é leve é fininha fina só sei que ela é doce 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 impressionante não é não é doce mas é caninha não é caninha mas é doce gente tem bastante é aqui dá com certeza dá mais de 100 litros de garapa ou mais não tem nem como calcular esse aqui mas é isso meus amigos é aí vai tirar que o a caninha que é justamente o período que o tomate começa a crescer e começa a produzir já que as caninhas chega a medir até quatro metros é aquela da quase quatro metros dali ó olha a altura ali antigamente a gente a gente ia para roça aí voltava com fome aí tirava a caninha trazia no ombro e ia consumindo até chegar em casa é isso mesmo aqui tem a famosa berpalha que a gente chama aqui de couve rama olha só posso até quebrar aqui com esse esse broto aqui que é muito bom tem que abo e tem bastante que abre ninguém tá correndo esse cabo aqui não olha só gente um abraço para o já morada que cultiva também o que há de tanta outras culturas e assim produzindo aqui ó tem bastante que abo aqui tá na hora de colher porque se ele amadurecer aí já não presta mais quer dizer para consumir não alguém esqueceu de vir aqui que fica por trás aqui das caninha talvez ninguém viu que tá na hora de o time de colher e aí ó e aí olha só para saber a gente não tem ela aqui né eu tinha semente dela sei que foi que me deu que a caninha tem ela as sementes pretas e tem ela semente vermelha também não sei qual a diferença de sabor mas é nossa e com essas ideias projeta que a gente consegue é preservar as sementes crioulas por caso contrário vai desaparecendo o vizinho não planta mais não faz mais roça ninguém faz mais horta e vai desaparecendo que a caninha em si já estava bem ficando difícil conseguir aqui na região parte delas conseguimos com queima lata que nos deu um cacho e desse cacho impressionante o que se multiplica e aí hoje o clima tá assim e muita chuva não sei mais tarde e aí só sei que esse inverno desse ano 2023 foi um inverno tá sendo inverno que não tá dando muita segurança para o trabalhador rural planta não planta e aí planta de repente passa 10 dias sem chover e aí deixa mais continuar plantando e aqui agora vai passar pela reforma né vai ter que capinar melhorar a terra aqui aqui para comprar e entrar com o composto que uma elas tem bastante sustantes pode ver que praticamente elas subam atualmente todos os nutrientes suba naturalmente para entrar com outro cultivo tem que melhorar adubar aí o negócio a gente vai fazer um fofamento somente aqui ó a gente não é assim tipo um pé de galinha o fofano aí eu entendo com o fofo entendi foi sugado mais né quando ele botar uma camada boa aí depois começou assim ó isso aí foi um tá aqui ó e aí olha só flor da a berinjela algumas pessoas perguntam como assim uma horta com cheia de cheia de árvores é aquela ideia de tutoria né estou aí as pessoas perguntam como é que dá certo o horto com esse monte de coisa a gente tá dando certo e muito certo é antigo só que é um sistema chamado de agricultura sintrópica sintrópica né é onde você tenta usar todos os coisas da natureza todas as plantas sabendo a extratificação de cada um né aí envolvendo uma após a outra e sempre no mundo está na outra né sei a gente sempre tenta entrar só com uma na cultura e é onde você tá plantando escassez né você entrando com diversidade densidade diversidade você sempre vai ter alguma coisa para ir colher e futuramente vamos ter aqui ó e aí e aí e aí é assim que é o nosso bioma né tudo junto a gente vai observar na natureza e aí as plantas vão crescendo tudo junto ó tudo junto e nenhuma está atrapalhando a outra e quando está atrapalhando vem o serra pau corta um galinho ali vem o vento derrubou um galho não é apodrece o outro ali que a gente está acostumado naquela tradição de a terra ser para a horta que seja a horta até o final da vida sempre ali então termina às vezes é não dando muito certo e o certo é sempre a gente fazer isso até a agricultura de monocultura rúculas já está fazendo esse tipo de rodízio um ano entra com a soja um outro ano com o milho e aí a gente tem que ficar repetindo aí mesmo cultivo tá tendo não tá tendo bom desempenho eu entendi é isso mesmo o chefe de tomate tem que andar ele tem que andar trepado é as vezes o pé de tomate não vingou nada porque ele não subiu se ele subir é incrível é como se ele no arrastando no chão é como se ele não respirar depois que ele sobe no geralzinho aí ele começa a produzir e produzir muito e olha só é só comentar a cebola que está excelente olha só isso aqui é interessante que você vai comer a folha de cebola dessa daqui o sabor é outra é mais forte que é cultivado naturalmente bom então meus amigos daqui a pouco a gente mostra moendo ali a caninha da roça moendo caninha da roça lá na roça posso lhe dizer é uma delícia gente aqui é o coco babassu muito comum em nossa região nativo e se consegue tirar um azeite excelente olha só para mim é isso Aí a gente tem um estoque muito bom de adubo, isso aqui é o adubo de gado, e tem aqui a palha de arroz, o de cabra, maravalha e outras misturas aqui. Cada vez que tira uma safra ali da produção da horta, tem que renovar, melhorar o adubo e assim continuar produzindo. Aqui é o antigo posto da comunidade, isso há mais de 40 anos, e vou explantar do pé de banana, cheguei a puxar água aqui nesse poço, água na gangorra. E o poço não era emmanilhado, era tipo feito com madeira. Madeirado na madeira, candeio. Ali é o ônibus escolar. É a vida rural que passa, nas lentes da TV Cultural Chico Museu. Aquele barulho que você está ouvindo, aí é o barulho da piscina, da bomba da piscina. Então, para a gente ter essa produção de inverno a verão, é preciso que no verão tenha toda uma estrutura para manter esse daqui verde. Como fica muito caro a questão da irrigação, enfim, e água do poço, a gente faz mais aproveitar a chuva, o inverno. Naturalmente, que a gente está conseguindo manter aqui a horta, vou projetar a horta e depois sair dali e vir para cá e assim reforestar aqui o sítio da avó Lina, da mãe Lina. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai digitar lá o que ele está falando aqui, é o escrivão aqui da roça. Quanto isso, pessoal. Aí almoçamos e aí todo mundo de bucho cheio, mas aí faltava aqui o tiragosto da caninha da roça, que não é caldo de cano. Na roça ele acabou de dizer aqui que é garapa. É caldo de cano que você vai à capital, vai à melhor pastelaria, aí você vai dizer que é um caldo de cana. Isso aqui. Mas no interior é garapa, aí é a galope, viu? Enquanto isso, ele tá digitando lá todas as informações do tipo... É o registro, né? Meu querido diário, não sou ninguém sem tutano. Quando eu for daqui, eu quero que você lateja, né? Pronto, aqui tá vindo os convidados pra junto degustar... Degustar não, beber mesmo, é caldo... Carapa de cana. O Bola e... Lourinha. A Márcia, a mãe... Mãe tá na dieta, né? Mãe tá na dieta. E a Rússia. A Cristinei. 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 E a Régia. E a Daniela. Ou seja, daqui a pouco... A Daniela é a Cassini. A única. A Cassini, não? É aqui, pra não perder nada, vai ficar gravado e vai ficar escrito. É, ele tá digitando tudo lá. Mas ele tá aparecendo... Não, não, não. Eu acho que esse curso... Esse curso aí foi em Bahamas, viu? Aí foi em Bahamas, porque... Pela velocidade... Pela velocidade passou também em Jalapão, viu? E aí... Aquele chá de Jalapa, viu? Agora ele tá filmando e eu tô registrando. Sim, senhor. Tá tudo registrado, viu, gente? O mais importante. Olha aí, ó. A fartura de caninha da roça. Cadê o pão, né? E aí... É caldo... É garapa aqui até umas horas, viu? O Bola disse que não vê a hora de... Movimentar aqui o engenho. Não, vou rodar aqui. Eu vou rodar. Inclusive, já dá de... 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 De passando. Já rodei, já. É, 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 é... Os panes e os copos, viu? Já rodei. E copos. Não rodei. Já rodei. Já rodei. E copos. E copos. Quero tomar o outro aqui. Era... Você falou que eu rodei a roda lá. Ele tá rodando, né? Já rodei, já. Ah, certo. Desculpa, eu nem vi. Hã? Rodei mais uma vez. Vou rodar. Registrar, Chico. Vou rodar. Ah, mas aí tem que segurar no negócio. Não, é para rodar. Já rodei, já. Um roda e o outro mete a cana. E aí, Chaguinha, bora. Bora. Para dar de adiantar. O negócio tá coar. Ah, sim, sim. É, mas eu vou colocar nas canas, né? Ah, senhora. Sei. Pois, muito bem. Você vai colocar nas canas? Eu vou, quer ver como que é? Não, eu vou, quer ver como que é. Não, eu vou, quer ver como que é. Eu acho que eu ainda lembro. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. É, o pessoal, deixa eu ver se é do meu tempo. Olha a cabeça aí, viu, bora. Mas só que tinha que cortar isso aqui, não tinha não? Cortar o quê? Porque essa aqui é outro tipo de cana, é uma cana bem molinha. Pode até chupar assim. Mas no tempo que a gente colocava aqui, né? E o Jaguinho ficava rodando. Pode rodar, rode aqui, bola. Para ela... Não, mas eu sou o Jaguinho. Não, eu disse bola, eu disse bola. O Jaguinho ficava rodando, é? Traga para cá. O Jaguinho está rodando. Vou rodar a cabeça do Loura. Olha lá. Moço, o trem pesado, retado, velho. É, era assim mesmo. Não vou retar isso não, viu? Aí, eu ia pegar e vou fazer rapadura. O Jaguinho, olha lá a tucha aqui. Vou tomar a chibatada do Jaguinho aí, viu? Era assim que acontecia quando eu me alvo. Eu vou tecer a pancada da cabeça. Quando o meu alvo tinha tido, era assim. Eu acho que a minha cabeça. Vou botar o negócio lá para girar. A gente está forte, viu? Nossa, vocês já tem costume já, viu, mano? Pronto. Eu estou com medo da cabeça deles aqui, Chico. Não, pode passar. Vocês abaixam a cabeça aí, viu? Olha, bola. É desse jeito que acontecia quando eu era grande, sabe? Quando você era grande? Agora só que a pessoa, depois que sai daqui também, você não está aí, né? A tontura, ele veio aqui e caiu. É, fica tonto. Eu já estou ficando tonto. Já duas rodadas que eu odeio. Na décima aqui, já pode preparar. Você vai anotando as rodadas que eu estou dando aí, viu, filho? Olha a garapa aí que eu estou querendo beber. Chega de escrever, né? Direto. Direto. Aí ficou tonto. Imagine quando bebeu o caldo que é a garapa. Porque é... Mas rendeu quantos copos aí, irmão? Não dá até. E aí, vai? Xa, 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 xa. E aí, vai? E aí, vai? É, a cor dele é diferente. Bem natural, porque aquela da roça, a caninha da roça, viu? É, é, é. É. É, é. É uma coisa aqui, viu? É bem simples. Viu, chico? Olha aí. Tem a qualidade da cana, né? Essa aqui, cana, né? Olha, caninha. Caninha da roça, né? Você tem a cana caiana. Isso. Essa aqui é a mais comum, é a mais especial. Não, não sei nem dizer. Essa aí é aquela de temporada, ela só dá no inverno, né? É. Ah, é? Você tem a plantinha de só a merna. Só do inverno, que é a temporada. Entendi. É como chamada roça, né? Essa planta é a merna, esses carinhos de chuva, né? Exatamente. Tem que ver essa cana lá? Vamos levar isso aqui para engelar. Não sabe se é de tirar cana. Você procura irrigação, né? 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 Tem a cana, normal. Ainda tem um detalhe aqui da caninha também, qual é? Ela é plantada de semente. Ela tem a semente, ela solta um cacho, mas de lá que você tira a semente para poder plantar. Enquanto a outra, você faz os pedaços e vai plantando. Se tem semente, a gente não sabe ainda. Rapaz, já deu para chegar em Terezinha já. Vamos aqui, o carro de cana. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os YouTube, né? Esse aqui tem canal, esse aqui tem canal. Esse só tem o peixe. Todo peixe. E aí, quem está grifado, pode tomar? Pode sim, todo mundo vai ter uma cala de cana. Quer dizer, garapa, né? Garapada aí. Eu gosto. Olha garapa, olha garapa. Olha garapa. Olha garapa. Gente, é diferente. A gente está moando aqui. Não é aquela cana do dia a dia. É a cana aí. Caninha da roça. Que nem toda a região tem essa caninha, viu? É. Lembrando que é pela semente, gente, que planta ela. Ela é temporária, viu? Exato. O que a Daniela achou? É bom melhor. É bom melhor. É bom melhor. É azeda? Deixa eu ver aqui. Achei estranha essa. Foi? É do seu canal no dente. Ah, tá. É, não está tão doce como a gente pensava que estava. Foi que houve. Mas tem alguma coisa ainda, não é? Eu vi esse negócio. É não. A cana vai estar seca. Só aquele... Digamos que passou do tempo da colheita. Só de tecido também. Não, mas essa aqui é o gosto da caninha essa aqui mesmo. Porque chupando ela é mais doce. Só eu sei. Só eu sei o gosto da caninha original. Só eu sei. É. O provador oficial. O provador oficial. Vai. Laila está até emocionada com o Laila. Tudo bem, Laila? É para cá. Não, é o sabor da caninha essa. É o sabor da caninha mesmo. É o sabor da caninha. Não, porque essa daqui ela é a cana não. É tão doce que nem a outra. É doce, né? É diferente. É diferente. Porque tinha outra que eu tomei que era melhor. Eu não gostei dessa. Não é à toa que a outra é a cana do açúcar. É isso mesmo. Essa daqui é uma cana. Essa daqui é a natural. Bom pessoal, agora eu vou ver se o... Isso aqui é bom. Parece que o tio aqui está falando a verdade. Sirva ele. Não, é verdade. Essa daqui é o... Espera aí. Eu vou aprovar agora. Não enchei o copo. Aconteceu. 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 Aconteceu, né? Bom. Outra coisa acontece. Aquela deve ser a cana de açúcar, né? É. Essa daqui é de sal. Salou. E essa é a cana... Aí você pega canadite. Aí você tem um país aí. Canadá, não é isso? É. Canadáite. Vem direto da canadite. É. Caninha da roça. Ah, pois é. Vamos tomar lá. Ah, eu achei que era pedra de brito aí. Mas tudo bem. É de gelo, né? Bom, é... Pra pessoa que não gosta... Que tem problema com açúcar, né? É. Vamos encomendar aqui, né pessoal. Você quer uma pedra de gelo? O gelo é feito do mesmo caldo da cana. É diferente. É o Laik que quer. É o Laik que quer. É o Laik que quer. É o Laik que quer as pedrinhas. Ela... É que o caldo é diet mesmo. Ah, não. Eu não sei se o Laik é uma pedrinha ou uma pedrada. Mas tudo bem. Não. Ele pediu aí. É a ratoméia aqui. Ah, certo. A receita do Chico. O Chico ali... Ela aqui tem que... Caldo de caninha... Com brita. Então nesse caso é canabrita, né? Para saborizar. É. É diferente, né? Ela tem que gotejar um mãozinho e uma pedrinha. Ah, sim. Para dar o... Aham. Aí ela vai dar o tom. Isso. Pronto. Foi aqui o festival do caldo de cana. Sim. Vou lá. Não foi muito saboroso como a gente pensava de ser. Mas aí... Alguma injustificativa disseram porque... Está moendo também a parte da casca. Que é diferente da outra casca, né? É tipo palha. E aí tem um sabor... Não está muito doce. Mas a sugestão é... É botar para gelar e... Comer com bolo doce, bolo... É. Um sabor... Um sabor mais da relva, né? Assim... Isso. Mas não deixa de ser natural, né? Valeu, meus amigos! Dizer que em breve, em breve mais vídeo. Valeu, 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 valeu! Valeu! Você não vai esquecer mais do baiano, mas... Pronto! Obrigado a todos! Valeu, valeu, valeu! Valeu! Até logo! Tchau! 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 Tchau!